Fala fofoqueirinhos, tudo bom com vocês? Aqui é a Eve e a Catarina e sejam muito bem-vindos. Vocês já ouviram falar, né, o ditado aí que quem é vivo sempre aparece? E esse ditado eu diria que cabe muito bem no vídeo de hoje e recentemente eu abri uma caixinha de perguntas, mas já vai embora, Catarina, lá no nosso Insta, Fofocas Paradisíacas, e lá, né, vocês me perguntaram muito sobre o Mark e a Nick. Afinal, Eve, que fim deu o Mark e a Nick? Eles estão juntos? Como é que tá? E a resposta que eu dei na época foi, eu não sei, Brasil, isso é um mistério porque ela sumiu, assim como sumiu a primeira esposa dele também. Tanto é que os fãs estavam super preocupados com ela. Será que a menina ainda está viva? Será que ela está vivendo em cárcere privado? Aí a fofoqueirinha Monique, um beijo pra você, Monique, ainda me contou que uma galera, por conta própria, estava tentando investigar o caso pra que de repente, né, se ela estivesse passando por apuros, conseguisse ajudá-la a tempo, né, enfim. Só que essa semana, finalmente, tivemos notícias dela e do Mark, e eu vou contar absolutamente tudo o que eu sei sobre o paradeiro deles. Então já chega naquela... vou adorar de like, vai. Bom, vimos o casal Mark e Nick Schumacher pela primeira vez em 2015. Faz tanto tempo, Brasil, que eu vou refrescar a cabecinha de vocês aí, porque nem eu lembrava mais. Na época das gravações do programa, o Mark, ele tinha 58 anos e a filipina Nick tinha apenas 19. Ah, e falando em Filipina, a ex-mulher dele, a primeira esposa, também era filipina e teve com ele quatro filhos. Mas o Mark, né, no decorrer do programa, acabou ficando muito chateado, chateado pra não dizer outra coisa. Porque ele disse que o canal, nossa, pintou ele como um cara super malvado. E detalhe que ele chegou a processar o canal. Vejam só onde fomos parar. Babado, hein? E depois desse bafafá todo aí sobre o processo, o casal simplesmente desapareceu das redes sociais. Isso causou uma estranheza absurda e os fãs ficaram com as antenas ligadas, né? Lógico, né, gente? O cabra não deixou nem ela comprar o vestido que ela gostava, o vestido lá de noiva. Não deixava ela tocar no vidro do carro. E ainda exigiu que ela assinasse um acordo pré-nupcial. E ainda, como se não bastasse, ainda ameaçou ela que se ela não quisesse assinar o documento, que ele ia mandar ela de volta lá pras terras dela, lá pras Filipinas. E detalhe, um detalhe importante, é que ter filho não era uma possibilidade, viu? Até porque ele já tinha quatro. E ele não estava nem aí se era o sonho dela, se ela queria ser mãe, enfim. O que importava é que ele já tinha quatro e não queria mais. Bizarrice total, né? E falando em filhos, vocês lembram da Elise, a filha do Mark? Pois é, ela recentemente chegou a abrir uma caixinha de perguntas lá no Instagram dela e, obviamente, que perguntaram sobre a Nick. Mas, na época, ela garantiu que a Nick estava muito bem, muito obrigada. Se é verdade, eu não sei. E voltando para a atualidade, de acordo com o Starcasm, um fã descobriu que Mark pediu o divórcio absoluto de Nick. Conseguiram achar, inclusive, os documentos do tribunal e tudo. Olha, duas palmas para esse fã. Vocês estavam falando que eu estava muito pobrinha de palmas, né? Então, estou sendo aqui generosa, né? Dando duas palmas, enfim. Agora, vamos lá. Pelo menos agora, a gente tem uma atualização deles, não é mesmo? A gente não sabe ainda, né? O real motivo da separação e tudo, mas uns fãs chegaram até comentar. Ah, será que ele se separou dela? Ele quis se separar porque ela pegava muito no vidro do carro? Ou será que ela ficou velha para ele, já que agora ela tem 26 anos e não mais 19? Eis a questão, né? Gente, é um absurdo pensar dessa forma, né? Mas o cara, assim, tem muito cara que a gente viu no programa que vai para os países lá da Ásia e tal, né? E aí escolhe mulheres novas achando que elas não vão envelhecer. Todo mundo envelhece, gente. A pessoa não vive na realidade, fala sério. É, e agora vamos ver quando ela vai se pronunciar. Será que ela vai aparecer em outra temporada do reality, por exemplo, de volta à pista? Eu espero, sinceramente, que ela não saia, gente, com uma mão na frente e outra atrás, né? Embora tenha assinado aí um acordo pré-nupcial que era unilateral, na verdade, né? O que vocês acham? Será que ele vai ser egoísta o suficiente e vai deixar a Nick em uma situação pior? Complicado, hein? Comenta aqui a opinião de vocês que eu vou adorar saber. E para fofocas quentinhas, lembre-se de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e deixar aquele like, vai. Se assistiu até aqui, né? Fofoca quentinha aqui para você, sempre tem. E a gente se vê quando? Na próxima fofoca. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho